Oia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Vai pra pensar no meu futuro, pare pra focar no meu progresso Desde o menorzão, é na cima que me expressa Nunca foi pelo dinheiro, muito menos por sucesso Parei pra pensar no menininho das antigas No peão de bike e também soltando pipa Tinha um grande sonho da meiota conquistar E uma melhora pra sua família ajudar O mundo é um giro e chegou a felicidade O funk estralou em meio às comunidades O que era um grande sonho se tornou realidade Obrigado, Deus tem me tirado da maldade Minha mãe do céu esteja me abençoar Orgulhosa e sorrindo, vendo seu filho cantar Eu fiz uma promessa, esse ano eu vou estourar Só felicidade, sem motivos pra chorar Parei pra pensar no meu futuro Parei pra focar no meu progresso Desde o menorzão, é na cima que me expressa Nunca foi pelo dinheiro, muito menos por sucesso Parei pra pensar no menininho das antigas No peão de bike e também soltando pipa Tinha um grande sonho da meiota conquistar E uma melhora pra sua família ajudar O mundo é um giro e chegou a felicidade O funk estralou em meio às comunidades O que era um grande sonho se tornou realidade Obrigado, Deus tem me tirado da maldade Obrigado, Deus tem me tirado da maldade Minha mãe do céu esteja me abençoar Orgulhosa e sorrindo, vendo seu filho cantar Eu fiz uma promessa, esse ano eu vou estourar Só felicidade, sem motivos pra chorar Parei pra pensar no meu futuro Parei pra focar no meu progresso Desde o menorzão, é na cima que me expressa Nunca foi pelo dinheiro, muito menos por sucesso DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Desde o menorzão, é na cima que me expressa Nunca foi pelo dinheiro, muito menos por sucesso Obrigado, Deus tem me tirado da maldade